Eu vou deixar o cabelo de mãe Tá olhando pra câmera Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer resenha Dessa lace maravilhosa Gente, eu sei que vocês Gostam de lace de outras cores Loura, vermelha Então assim, eu vou sair Do tradicional, já saí E vou trazer várias laces assim Bafônicas Gente, o modelo desta lace é Da Kylie Jenner Eu acho, vou deixar aqui a foto É uma lace perfeita, na hora que eu vi Eu falei, é essa que eu quero pra mostrar Pra vocês E essa lace eu recebi Olha gente, ela é muito cumpridérima Agora eu mostro melhor pra vocês Eu recebi da loja Eva Wigs, gente A companheira aqui do canal, já faz um tempinho E assim, na hora que ela chegou Ai, eu tô cheia de cabelo Na hora que ela chegou Ela chegou bem amassadinha Ela veio pela TNT, né? Pela empresa TNT Que já tá todo rasgado E ela chegou bem amassada Eu tive que pranchar ela Dar uma boa pranchadinha Pra ficar aí, né? Desse jeito que vocês estão vendo Eu vou deixar aqui alguns vídeos Eu mostrei pelo Instagram É, como eu pranchei ela Que ela veio bem amassadinha E é isso, gente Olha, mostrando aqui como é que Chegou, né? Chegou a lace Mas Veio também aqui uns grampos Que eles sempre mandam Mandaram também aqui Um folheto Manual de instruções Duas toucas E um pentinho E esta é a lace, gente Ela é muito, muito, muito comprida Muito lisa Eu vou mostrar agora melhor pra vocês E falar um pouquinho sobre ela São 24 inch Que são Eu acho que são 70 centímetros E a cor dela é um B Na frente, né? Preto Com 10 Que é esse loiro Tá? É o modelo Eu vou deixar tudo aqui abaixo É uma lace É uma full lace, tá? Dá pra fazer vários penteados E olha só o tamanho, gente O cabelo é perfeito Perfeito É super sedoso E olha o tamanho Olha, gente O tamanho desse cabelo Imagina só A nega saindo assim na rua Com um cabelo desse Nossa Que escândalo, né? Muito, muito, muito linda Olha assim De trás Eu não pranjei bem Muito a parte de trás Tá? Então não sei como é que vai ficar Mas agora Eu mostro um pouquinho pra vocês Também a frente dela Mas ela é muito lisinha É um cabelo assim Que ninguém fala que é lace, tá? Porque não é esses cabelos Típicos de Barbie Sabe? Quando você olha um loiro E fica esse loiro assim Cheio de brilho Não Pra você que gosta de cabelo loiro Olha Ele é um loiro assim Queimado Do sol Um loiro lindo Lindo, lindo, lindo mesmo, gente Que eu super recomendo Agora mostrando um pouquinho Assim a parte da frente dela Olha Ela é bem Tem É bem fácil assim De você jogar De um lado pro outro Eu gostei Ela tem uma repartição muito boa Ela veio com a telinha Tá, gente? Até aqui na frente Mas a primeira coisa que eu faço Lucas, não para de me olhar A primeira coisa que eu faço Quando chega a lace É cortar Dá pra fazer vários penteadinhos nela, hein? Olha Eu vou mostrar aqui a frente dela Pra vocês verem Bem de pertinho Porque eu gosto de mostrar A frente das laces Olha que perfeito Aqui tá mostrando Aqui onde eu cortei, né? E olha o baby hair dela, gente Olha só quanto baby hair Olha Ai, ninguém merece a espinha Olha quanto baby hair Perfeito Perfeito Pra dar essa naturalidade Assim, olha Na lace Então É uma lace Realmente Muito boa Olha só Tá vendo só, gente? Que perfeição Então eu gostei Demais Demais Do acabamento Dessa lace Muito linda Como eu disse Dá pra fazer vários penteados legais Olha que linda Muito bafônica Assim, minha filha Fica assim Pera Olha, gente Penteado assim Bem meia boca Mas só pra vocês verem Que fica bem natural mesmo É uma lace assim Que dá pra você fazer Vários tipos de penteados Pode lavar Pode tingir, tá, gente? Você pode ir com ela Pra praia Pra piscina Pode Pode fazer de tudo, gente É cabelo humano, tá? Não é sintético Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Da resenha Desta lace Se você gostou Eu vou deixar Todas as informações Dela Aqui abaixo Na caixinha de descrição O preço, tá? E tudo mais O modelo O tamanho Tudo Pra vocês não terem Nenhum tipo de problema Na hora da compra Qualquer dúvida Entre o contato Aqui abaixo Ou com a loja Mesmo, tá? E, gente, pra quem falar Ai, eu não sei falar inglês A loja é inglês Gente, Google Translator Se é assim que se fala Google Tradutor Gente, eu converso com todas as empresas Com o Google Tradutor Eu também não falo inglês Então, deixa de preguiça Vai lá no Google Tradutor E compra a sua lace Tá bom? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse cabelo maravilhoso Uh! Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Tá bom, gente? Deixa aí o seu joinha Se inscreva aqui no canal E não perde nenhuma resenha E nenhum vídeo É isso, meus amores Um beijo E até a próxima Tchau, tchau